Quem já ouviu aquela historinha de que você precisa estudar? Você começa estudando com as matérias básicas. Essa aí é clássica, entendeu? Acho que todo mundo já ouviu isso aqui. Não. Para você começar a estudar, você vai começar a estudar as matérias básicas. Aí depois de estudar as matérias básicas, você vai ver um concurso que você pretende fazer, aí você estuda as demais matérias. Isso é muito comum ouvir. Principalmente porque existe essa lenda, esse mito de estudar as matérias básicas. Porque é simples. A galera sabe que quando não tem um edital, quando não se tem um edital, a galera fica meio que perdida. Quando não se tem edital, a galera para de comprar material. Para de se inscrever em curso. Então, você precisa manter o cara naquele ciclo vicioso de comprar material, comprar material, comprar material e comprar material. A todo momento. A todo momento. Então, não tem edital. Você tem que manter o cara fazendo alguma coisa. E a forma mais simples de fazer isso é falar, olha, não tem edital? Fica estudando as matérias básicas, tá? Fica estudando as matérias básicas. E aí você fica ali, estudando as matérias básicas. Sai o edital. É praticamente impossível estudar as matérias específicas, que são as mais importantes. Você já aprendeu algumas coisas que são muito importantes, né? Uma delas, você estuda para uma área e não para um concurso. E ao estudar para uma área, você já sabe quais são as matérias principais e as matérias que a gente chama de complementares. Você já viu que existe essa diferença. Não existe matéria básica ou matéria específica ali. Porque, por exemplo, você tem português. Para os concursos de técnico e analista, que é uma matéria de conhecimentos básicos muito importante. Inclusive, tem até algumas provas que o português tem peso dois. Que é o mesmo peso das matérias das específicas. Então, as matérias de conhecimento específico são as mais importantes. São as mais importantes. Em muitos concursos, português vai ser uma das mais importantes também. Eu tenho as matérias de conhecimento específicos, mais português. E, às vezes, são as matérias que vão até ter peso dois. São as matérias que vão cair no tema da redação, por exemplo. Então, você tem que analisar as provas para você definir o que é mais importante. Isso aqui é algo que é fundamental. Você define quais são as ordens de prioridade das matérias. Isso vai variar de área por área, entendeu? Para você ter essa ordem de estudo. Então, não se começa estudando pelas matérias básicas. Você começa estudando pelas matérias mais importantes. Porque, ao eliminar as matérias mais importantes primeiro, quanto mais rápido você elimina as matérias, mais vezes você consegue estudar essa matéria. Até o dia da prova. Por exemplo, as minhas primeiras matérias que eu estudei foram português, direito penal e direito processual penal. Então, português, direito penal e direito processual penal, eu já estou no ciclo, vou começar o ciclo 5, ciclo 6 agora. Então, isso quer dizer que eu já estudei essas matérias 5 vezes. 5 vezes no mínimo. Tendo estudado essas matérias 5 vezes, todas elas eu já estou pontuando mais de 90%. Mais de 90%. Então, você... As matérias que são mais importantes, você estuda primeiro e não tem esse negócio de estudar as matérias básicas primeiro. Para com isso. Isso é pensamento de estudante amador. Isso é aquela questão que o cursinho vai querer te empurrar para você ficar ali. Beleza? Então, nada disso.